JLM tá roçando de Joaquim Rajá Vocês estão curtindo o baile de São João da Mar Sejam bem-vindos ao baile da baia O verdadeiro furtunço é aqui JLM Faixa preta, faixa preta de Guarulhos Quando eu falo a nova geração, você já sabe o que responder, né? A nova geração da putaria Quer, quer, quer dar pra bandida Sei que ela rende Tô de meiotão no porte, sou experiente Essa rola da 40, tá bem emocionada Vou passar roçando de Joaquim Rajá O GV vai passar roçando de Joaquim Rajá MP passar roçando de Joaquim Rajá JLM tá roçando de Joaquim Rajá O GV vai passar roçando de Joaquim Rajá O GV vai passar roçando de Joaquim Rajá O GV vai passar roçando de Joaquim Rajá Roça, roça, roça o piru nela que ela gosta Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelinho Aqui no baile eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelinho O DJ do baile vai te fazer um carinho Vai passar o bico do fuzil no seu grelinho Vocês estão curtindo o baile de São João da Mar Sejam bem-vindos ao baile da baia O verdadeiro furtunço é aqui JLM, faixa preta, faixa preta de Guarulhos Então quando eu falo a nova geração Você já sabe o que é esse poder, né? A nova geração da putaria Quer, quer, quer dar pra bandido Sei que ela rente Tô de meiotão no porte, sou experiente Sarrou na minha quarenta Tá emocionada Vou passar roçando De glock e rajada GB vai passar roçando De glock e rajada MP passar roçando De glock e rajada GLM tá roçando De glock e rajada GLM tá roçando Foça faz piero nela que ela gosta Loça faz piero nela que ela gosta Loça faz piero nela que ela gosta Merca, muito tchau Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Aqui no baile eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho O DJ do baile vai te fazer um carinho Vai passar o bico do fuzil no seu grelhinho